Ele, essa troca do K pelo T, e provavelmente o seu filho também troca o G pelo D, ela não é aceita de forma alguma nessa idade, tá? Uma criança de dois anos faz essa troca e a gente vai trabalhando com ela, ela vai diminuindo também no seu desenvolvimento normal para até uns dois anos e meio isso ir cessando, tá? Uma criança de seis anos que faz esse tipo de troca é preocupante porque isso interfere totalmente no processo de entendimento do outro, do que ela tá falando, porque na nossa língua portuguesa a gente usa muitos fonemas com K e G, tá? Então dificulta com certeza o entendimento quando ele vai falando frases mais rápidas, tá? E interfere no processo de alfabetização, leitura escrita, porque ele vai ler errado e pode também escrever errado. Então eu aconselho que você busque assim imediatamente uma fonoaudióloga que atue com fala e linguagem, no caso, para trabalhar o processo de aquisição, instalação e automatização desses fonemas e também o processo de consciência fonológica já se prevenindo em relação ao processo de alfabetização, leitura escrita, tá bom? Beijo, tchau, tchau!